Oh, eu estou bem com o teu sirigueijo a pé Oh, não tira os olhos desse par de corras É a coisa mais cara, estimada e maravilhosa Que eu possa querer Ah, ai caralho Lapa, lapa do esponjo Cintura quadrada Tô socada forte na pedra da safada Levo ela pra praia Ela acha chique No banho do maior Sarrafeta do biquíni Ela é tipo sirigueijo Piquei sirigueijo Não quer saber de amor Só dinheiro Piquei sirigueijo Eu te entendo amor Eu sou Lapa do esponjo Cintura quadrada Tô socada forte na pedra da safada Lapa do esponjo Cintura quadrada Tô socada forte na pedra da safada Levo ela pra praia Ela acha chique No banho de maior Sarrafeta do biquíni Ela é piquei sirigueijo Piquei sirigueijo Não quer saber de amor Só dinheiro Lapa do esponjo Cintura quadrada Eu sou Só socada forte na rapida da safada Lapa do esponjo Cintura quadrada Eu sou só socada forte na safada Diretamente do federal district MC Marra do esponjo W.S. no beat W.S. no beat Não sou de verdade Seu sirigueijo É um jogo Gasta o cintura Descoador Gasta o cintura Gasta o cintura